E aí você foi crescendo, crescendo, mas mostrando o dom, isso pra sua mãezinha, pra toda a sua família. E a saudosa mãe, sim. E a saudade dela? Ah, nem fala, nem fala porque aí aperta o coração, mas eu acredito, Liza, que as pessoas elas não morrem, elas estão vivas mesmo, principalmente quando a gente ama, quando elas significam pra gente, é o caso. Eu tive, eu lembro de um momento que eu encontrei com você em Recife, e a gente, na época de adolescência, e eu lembro que eu conheci sua mãe nessa época. E ela foi muito assim, muito cuidadosa com você aqui, olha só que fofa. E ela sempre muito cuidadosa com você. E isso mostrou o quanto você também era amada pelo público e ela fazia questão mesmo que você estivesse bem próxima de todos, né? A minha mãe, eu nasci, ela tinha 15 anos. 15 anos. Imagina, numa cidade do interior. E aí ela se separou do meu pai, e ela foi mãe e pai, mesmo. E como você mesmo falou, ela sempre cuidou. Eu não passei nenhuma necessidade, eu sempre, mesmo as condições sendo mínimas, mas eu sempre tive do bom e do melhor, porque a minha mãe sempre cuidou muito de mim. Desde criança, ela conheceu o meu padrasto, o Raimundo. E aí também é uma figura muito importante na minha vida. E ele também, sempre escola particular, sempre o meu quartinho, sempre as minhas roupinhas. E a minha mãe, sempre, sabe, cuidando muito. E depois que eu falei, eu quero ser artista, ela bordava minhas roupas e falava que você quer cantar o quê? E me incentivava. E aí E aí Obrigado.